Fala galera, Microsoft na área trazendo pra vocês mais um vídeo aqui mano de LFS Pro Vida Real. E nós estamos como? Nós estamos aqui com o nosso golfeira meio táxi, tá ligado? Pesadão, eu estou com a skin, estou com o nome e por que que não tá aparecendo o local ali pra mim? Não sei, não sei, eu também não tô querendo mais saber de táxi não mano, eu trabalhei bastante, lembrando a vocês que agora eu virei VIP, eu sou VIP, tá ligado? E tem outras coisas que eu quero falar pra vocês, todo dia que o vídeo sair e estreia, eu estou na The Live, presta atenção nisso, todo dia que o vídeo sair e estreia, eu estou na The Live. Então assim que acabar o vídeo, você vem pra cá, show de bola? Lembrando a vocês que se você também quiser brincar comigo aqui, ai quase, quase que eu, também é foda. Aqui ó, lembrando a vocês que quiserem brincar comigo aqui, eu estou também, tá na descrição aí como você instala o LFS. Eu coloquei um vídeo aí de como você instala. Eu estou no mapa novo, tá ligado? Nem sei ao certo o que que eu vou arrumar nesse mapa aqui, tá ligado? Que é tanta emoção mano, eu nem sei o que que eu vou arrumar aqui. Vamos ver o que que vai dar. Eu tô meio perdido nisso aqui irmão. Eita. Tá, vamos resolver isso aqui. Eu tô precisando ir no dinamômetro, pra saber quantos quilômetros por hora esse carro tá dando. Porque é muitos quilômetros, tá ligado, velho? O carro tá andando demais. Então, a gente vai no dinamômetro pra saber. Primeiro, eu tenho que ir aqui no... Como é que fala? Primeiro, eu tenho que ir aqui no... Na prefeitura. Pra gente saber o que que tá rolando lá na prefeitura. Tá fivelado. GPS. Vamos entrar aqui no GPS. Eu vou lá no DETRAN, tá ligado? Que eu tenho que saber se tem... É... Como é que fala? IPVA pra pagar. Ixi mano, tem um monte de coisa aí. Pra gente andar regulado com golfeira. Tá bom? Golfeira tá as pampas. Ó. Eita mano, vai ter um top speed. Hoje os meninos tá querendo top speed aqui na The Live, mano. Ai véi. Top speed. Sei não que a última vez que nós deu um top speed aí. Você viu o que que deu, né? Deu muito ruim, tá ligado? Mas vamos tentar fazer acontecer. Ó o bom. O DETRAN tá aqui pertinho, irmão. Esse mapa aqui tem um tempão que eu não entro nele, mano. É um mapa com as curvas do mal, ó. As curvas matadoras de aluguel. É, ué. As curvas esquisitas, rapaz. Mas vamos lá resolver essa fita aí. Eu só não me engano é aqui pertinho, ó. É aqui pertinho. Acho que vira à esquerda aqui, ó. Isso. Já dou seta. Entendeu? Já dou seta pra gente virar aqui, ó. E aí, meu irmão. É aqui mesmo que é o DETRAN? O DETRAN é dentro do posto de gasolina? Rapaz, o DETRAN tá pobre, viu? O que é isso aqui? Ah, não. Eu tô no dinamômetro aqui, irmão. Isso é um dinamômetro ou é o DETRAN? Que parada é essa aqui? Ó, pendência. Não. Aqui que é o DETRAN mesmo. Vamos ver. Temos 5.800 de PVA. E temos aqui 2.700... 2.576. Vamos pagar essa biromba aqui. Que quando nós virou VIP eu ganhei 40 mil, viado. Ah, lasqueira. Respeita que eu sou vida louca mesmo. Bacana. Já resolvemos o bagulho aqui. Rapaz, o postinho aqui é bem interessante. Ó, minha rédea demorou em datar aqui, irmão. Vai, o que que tá dando aqui? Pera aí. Meu volante tá abacanhado aqui. Pera aí. É, rapaziada. Eu botei ali pra carregar ali o bagulhete pra nós. E vocês vão ficar aí com a câmera travada por enquanto, tá? Mas não se importa que eu estou aqui, tá? Vou tirar aqui o volante. Quem querendo ou não descarregou na metade do caminho. Que paia, velho. Muita sacanagem. Vamos aqui então. Acabamos de ir no DETRAN. Vamos dar uma olhada se tem alguma coisa. Se tem alguma revisão pra fazer. Como é que... Será que eu... Rapaz, tá... Rapaz, que é rédea aqui. Tá ganhando dinheiro hoje, ó. Tá louco? Todo mundo aqui querendo mexer no carro, velho. Vamos ver como é que tá a minha estrutura. Se o meu carro tá bom... Nossa senhora, velho. Reparo de estrutura. 8%. Carro, velho, mano. Comprei o carro de segunda mão. É uma coisa séria. Comprei o carro de segunda mão é uma coisa séria, irmão. Você tem que... Nossa, é prejuízo demais. Vamos esperar o cara aqui mexer no meu carro. Tá ligado? Deixar o carangão. As pampas... Dois mil anos depois. Mexemos. Pagamos aqui bonitinho. Vamos dar aquela rézinha. Maravilhinda. Que cês tá ligado? Aquela ré. Poucas ideias. Pera aí, meu filho. Tô passando. Tá vendo, não? Obrigado. A casa agradece, hein. Aí. Já dei aquela passada, pá. Gasolina. Tá do jeito, gasolina. Gasolina tá do jeito. Vamos lá no dinamômetro, que eu quero ver quanto que tá dando esse carro, mano. Quantos cavalos que tá. Cadê o dinamômetro? Como é que é o nome do dinamômetro aí, produção? Não sei. Produção? Produção tá aqui. Tá lá, produção. Onde é que é o dinamômetro mesmo? Qual que é o nome do dinamômetro aqui? Esse mapa... Se eu não tô enganado... Ah, o dinamômetro? É. É perto do Daltonejo. Perto do Daltonejo? Então eu vou marcar o Daltonejo aqui. E eu vou me encontrar lá. Vambora. Importante que nós já temos um norte. Olha a polícia. Ele, ô, sua polícia. Sua polícia. Sua polícia, agora eu sou de Deus, viu? Aham. Tô trabalhando devagarzinho, tranquilo. Sim. Vamos dar uma olhada aqui pra ver como é que tá as quebradas. Olha o golfeiro doidão ali passando. Vamos dar uma esticada nesse carro pra ver como é que é que é? Agora o bicho tá tração traseira, irmão. Eu comprei corta-giro pra ele, mano. Eu comprei um monte de parada. Tá ligado? Eu comprei corta-giro. Nossa, mano. Essa cidade tá lotada, piada. Tem que andar mais na manha, tá ligado? Aí, ó. Parei. Totózinho. Tem que dar aqui totó, né? Mano, esse carro é muito sem juízo, mano, pra sair das curvas. Aí. Direção hidráulica tá levinha a direção, mano. Que pena que vocês não estão conseguindo ver aí. Boa sacanagem, né, velho? No próximo episódio vocês vão ver de boa. Eita porra, esse cara tá freando aqui, irmão. Presta atenção, irmão. Presta atenção, amor. Cortar aqui, ó. Cortar direto. Eu tenho um lugar longe pra ir aqui. Uma rotatória. Se liga na rota. Mano, eu gostei dessa cidadezinha aqui. Eu tinha que pegar que viaduto. Como é que faz? Segue por aí. Segue por aí que vai dar certo também. Vai dar certo? Vai, vai. Tem um golzinho chamando eu na seta aqui, meu irmão. Sei não, hein? Ó o golzinho do cabra aí. Ixi, mano. É dois malandros, fiado. Mas vão roubar eu, ó. Tá com cara de malandro. Capacetado, ô, Ramos. Tá incapacetado. Os caras, velho, tá me seguindo, mano. Sei não, hein? Sei não, maluco. Oba! Calibra os teus pneus? Calibrei por quê? Não, não esquece de calibrar, não. De vez em quando eu dou umas calibradas, tá ligado? Ah, tá. Dá uma calibrada. Aí o cara deixou de me seguir, mano. Eu achei que ia ser soltado agora, meu Deus do céu. Vai amar do Jesus Christ, mano. Onde é que eu calibro o pneu? No posto. Tem dois postos, né? Ah, tá. Só um dos postos que tem. Depois eu te mostro onde é. Demorou. Ai, ai, ai. Mano, meu carro, meu carro tá com problema de freio, velho. Ou é ele ou é eu, tá ligado? Ou é ele ou é eu. Alguma coisa tá acontecendo aqui. Vamos lá, perto da Autonation, que a nossa amizade falou. Cidadezinha aqui, mano, é cheia da curva. Cidade aqui, eu tô com medo dela. Eu tenho que passar na ponte? Aqui é o dinamômetro, né? Vai subir na esquerda aí. Rapaz, eu vi um cara caindo ali, mano. Hã? Vai subir ali na esquerdinha ali. Pra fazer a rotatória, pra bonitinho. E a parada, a parada é a calibragem, tá ligado? Pode ser até que você tá um pouco aí sem aderência nos pneus, por causa que tá descalibrado. Tá descalibrado. Ah, entendi. Então é o próximo ali, é aquele ali, ó. Isso, isso, é aquele ali. Caramba, vai ter um povo voando ali, mano. Que viagem é aquela ali. Ô, lobo. Você acha melhor calibrar antes de eu entrar aqui no dinamômetro pra ver? Cara, eu acho que é melhor, né? Vamos lá calibrar, né? Vamos lá calibrar, né? Não, tá... Quer tentar ir aí primeiro? Vai, mano. O que você prefere? Deixa o amizade sair ali. Vou entrar ali, viu, amizade? Tamo junto. Vou ter que botar na terceira pessoa, que eu não sei calibrar. Beleza. Serviços de Nujete. Vamos dar uma olhada aqui, parada, dessa aqui. Medição de potência, 9.800. Vou gastar 9.800 pra vocês verem quantos cavalos tá tendo nosso bananinha. Tá bom? Vamos lá, iniciar. É, acelere até a terceira marcha. Tá. Peraí, morreu. Acelere até a terceira marcha. Tá. É o RPM, hein? Não quer dizer o RPM, não. Ah, tem que tá com quantos mil giros ali? 3 mil giros. 3 mil? Eu reduzi. É. Mas ele agora deve ter te orientado pra você reduzir pra... Que, 1 e meio? Eu não vi, velho. Peraí, acelere até a terceira marcha e mantenha 2 mil giros. Peraí. Reduza para 1.500 e começa novamente, peraí. Então, peraí. Mas deixa na terceira mesmo, tá ligado? Ah, tá. Aê. Cheguei no 1.500 giro. Vai mantendo. Aí vai até o 2 e mantém. Vai até o 2 mil giros ali e mantém. Agora bota a quarta e você acelera tudo, né? Vê se não é. O que ele vai te mandar aí? É, mantém a quarta e acelera 2 mil giros. Ele mantém. Isso. Acelera muito. Acelera totalmente até o limite. Vai, acelera o pé. Eita, preula. Bora, tô apertando o pé todo. Nossa, isso é delícia demais, velho. Foi tudo? Foi. Agora vai acabar. Aí foi. Ó, medição terminou. 233 cavalos, 6.300 e pouco RPM, 291 é torque, não é isso? É 29 quilos, não é isso? Rapaz, tá pouquinho ainda. Dá pra deixar ele bruto. Dá pra deixar bom ainda, rapaziada. Tá pouquinho ainda. Tá valendo. Bom a gente saber como é que ele tá. Show. Gastei 9 mil pra vocês verem. 233 HP, né? Hã? 233 HP? 233 HP? Tá bonzinho, tá? Tá bom, pô. Tá top, velho. O carro tá maravilhinho, tá ligado? Agora vê depois lá, que eu te falei, no posto, pra calibrar os pneus. Vamos lá, vamos lá. Mas já vai dar uma melhoradinha na tua... Na tua escorrida aí. Será que eu tenho revisão desse carro? O cara falou que eu comprei esse carro com garantia, mano. Onde que fica a garantia do XRG? Pra eu conferir lá. Fica no Altonation ou no... É, fica no Altonation. Fica no Altonation? É, você acabou de passar do Altonation. É, não. Isso aqui não dá uma quebra de asa aqui. Já conhece tal de quebra de asa? É, ó. Tá ligado. É, ó. É aqui, ó. Vamos ver se tem revisão aqui. Ah, tem direitinho. É. Ó, a rotatória é minha, né? Mas é que o povo não obedece, né? Pera aí. Vamos lá. Vamos parar aqui. Garantia. Deixa eu ver como é que tá as revisão. Ah, não. Tá sem revisão. Tá tranquilo. O carro tá de boa. Tá de boa. Eu já paguei meus débitos que eu tinha que pagar, não é? Eu cheguei a pagar os débitos que eu cheguei. Vou lá as pendências lá. É. Paguei as pendências. Deixa eu dar uma olhada na notinha aqui. O que que eu ia fazer mais, mano? Ah, tá. Vou lá no Pablito que eu tô sabendo que tá rolando uns negócios diferenciados lá, mano. Que agora que eu sou VIP, tem umas missões no Pablito lá diferenciadas. É. Vamos dar. Sim. É. Vamos dar ainda. É pra aí mesmo, Pablito. É. Já estamos já num jeito aqui, ó. Ah, moleque. Então vai dar bom demais. Ô, galera. Diz que essas missões dão muito dinheiro. O que, mano? Fida de crime. Opa, seu copo. Tudo bom? É só eu falar de crime que passa um copo. Já parou pra analisar? Mano, sangue do cordeiro. Vamos vir aqui de coléia e tudo. Ver a ideia. Pra aí, bora. É aqui que é o Pablitex. Coléia do Pablito. Paz, pão, meu irmão. Eu tava brincando de táxi aí, tá ligado? Mas, pô, mano. Deixa eu ver aqui. Missão. Ó, tem uma aqui. Entrega de drogas. As de cima não tá funcionando não, por quê? Ô, Maicon. Ô, Maicon. Ô. Me lembrar aqui é verdade. Lembrar aqui. Não esquece de calibrar teu pneu. É melhor tu calibrar até antes. Porque, tá ligado? A missão que tu pode pegar aí, tu vai acabar te cruzindo aí na primeira curva, cara. Ah, velho. Então calibra o pneu porque... Não, vamos ver. Se dar uma deslizada e bater, ferrou, né? Ferrou, eu tô ligado. Deixa eu te dar ideia. Onde que eu calibro isso aqui? Então, é... Não tem como marcar no post. Então eu posso ir te guiando aí, falando pra onde você tem que virar? Aham. Quer dizer? Guia aí, guia aí. Então vai, vai embora. Meu GPS humano. Por gentileza, eu quero que vire um GPS mesmo. A direita. Ah, isso aí. Beleza, meu GPS. Ah, moleque, eu tenho GPS humano, rapaz. É só eu mesmo. Vamos lá. Viga em frente. Viga em frente. A quantos metros? A 50 metros? Vire à direita. Já tem um serviço, caso você for despedido do LFS, tá vendo? É ou não é, rapaz? Já tem um serviço, já, rapaz. Nossa, você me jogou pra terra, GPS. Ô, GPS, você me jogou pra terra, GPS. Puxa, mano. Aquele GPS funeiro joga pra favela? É, o GPS tá jogando pra favela, viado. Aí não. Mano, esse carro meu... Deu? Como é que eu vou sair daqui? Eu estou... Eu estou sem tração nenhuma, filho. Traçãozera, traseira aqui. Eu vou sair daqui. Caraca. Eita. Vai, vai indo. Vai devagarinho, vai acelerando devagarinho. Caramba, véi. Olha isso, meu irmão. Aí. Fique na manha, véi. O máximo do LFS Pro. É, ué. Ai, pô. Pode ir indo aí, pode ir indo. Aí, mano. Tá vendo onde é que os GPS mandam a gente? É um caso sério isso aqui, meu irmão. Aí. Bora. Aí tu vai pegar... A direita. Pega a direita. Direita. Isso. Oh, lasqueira. Eu quero ver como é que eu vou fugir com os explosivos que eu vi ali. Falou que tem como entregar dinamite. Só não pode pegar a terra. Se não... Aí, ó. Esse pontinho pra esquerda aí, ó. Já pode passar a esquerda aí mesmo, isso. Aí, ó. Tá vendo ali a... Ali na esquerda pra esquerda. Calibra a dorzinha aqui? Calibra aí. Isso aí. Ah, lasqueira. Deixa eu ver. Aí tu vai clicar no azulzinho, tá ligado? Tem um bagulhinho azul. Aham. Aí um dos pneus vai ficar azul. Aí tu calibra. Vou te orientar a botar 1.8. 1.8? Eita, pô. O carro tá descendo aqui. Vai cair, bag. Pera aí. Aí. Aí bota 1.8. Quando tu botar 1.8, você clica no maisinho de baixo. É, no azulzinho de novo. Aí vai passar pro próximo pneu. 1.8. Aí você vai lá. 1.8. Vai embora. Rapaz, meus pneus tá vazios, viu? 1.8 ou 1.9? Pode ser 1.9. Acho que é melhor. 1.9? 1.9 é melhor, é. Quanto que paga esse negócio aqui? Não, não paga. Ó, de graça, mano. Pneu aqui na vida é 1 real, sabia disso? É 1 real. Eu já tenho que deixar... Aqui na minha cidade não é não, pô. Não é não? Eu já tenho que deixar minhas moedinhas já num jeito. Ó, grul, 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 tá ligado? Caraca, a gente tá muito estorquindo aí na tua cidade, velho. Tão muito estorquindo, filho. É 1 real o ar aqui. E enche 4 pneus. Você não tá entendendo? Beleza. Botou 1.9 nos 4? Botei. Show. Tá, deve dar uma melhorada bacana aí no teu carro agora. Agora deu uma melhorada? É, agora vai pra ablito. Cara, pra tu não pegar aquela terra de novo... É. É, vai pra frente aí, ó. Isso, pra aí, isso, isso. Pega esse caminho aí. Deixa eu ver como é que tá a gasolina aqui. É não, já tá bom de colocar, né, velho? Que eu vou fazer trabalho ilícito. Então, então é bom encher o tanque, entendeu? É gasolina comum. É gasolina no meio do caminho, né? É, já pensou, mano? Eu faço um serviço ilícito aqui, fico sem gasolina. Pronto, morri. Acabou, já era. Tá ligado? Aí deu ruim. É, eu não posso deixar encher pra perder dinheiro. Porque a última vez que eu enchi aqui eu perdi dinheiro, rapaz. Você passa tudo aí. Aí, ó, 20 litros. O que que acontece? Quando enche o tanque e você não dá o parar, é como se estivesse jogando gasolina pra fora do tanque, né? Pra fora do bagulho, é. Continua gastando dinheiro. Não, aqui tá bom. Três mil, meu Deus do céu. Três mil. Três mil pra encher um tanque de um golfe, velho. Como é que pode? Vamos olhar esse negócio aí, essa economia aí. Meu Deus do céu, viu? Jesus, toma conta. Pega pra esquerda aí. Pega pra esquerda. É, agora sai pra direita. Aí, agora. Fiz direita. Rapaz, aqui tem muita curvinha, né, velho? Como é que foge do zoom desse jeito aqui, velho? Agora sai pra esquerda aí. Na rotatória esquerda. Jogar uma seta aqui. Eu tenho que parar de andar igual um, louco. Ô, tá na contramão, hein, viado? O cara tá na contramão, velho. Agora reta aí. Aí tem uma retinha boa, é. Meu contagiozinho. Olha o golzinho, o cara chamando a borracha, viado. Não, né? Vai freando, vai freando, hein? Preto, freto. Ah, mandou. Direita, direita. Agora o carro tá funcionando mesmo. Agora tá bom. Não melhorou? Caramba, o golzinho jogou de lado ali e jogou eu embora, filho. Que isso? É bom sempre tá calibrando, tá ligado, Maicon? Aham. Calibrando que a gente fazia, né? Descalou e tal. É, eu sei como é que é. Agora eu acho que tu conhece, né? Rotatória esquerda. Ligado, tortão pra esquerda aqui, ó. Esse caminho que a gente fez era o que era pra ter feito, indo até o posto. Pois é, né? Pois é, né? GPS, dá uma trollada. GPS, eu sei como é que é o GPS. Galera, vou chegar no Pablito aqui no próximo episódio e vocês vão ver o que vai acontecer. Demorou? Tamo junto. É nóis. Continua. E vai pra The Live que eu devo estar em live agora. Parte 1. E ela é o GPS. E ela é o GPS.